Como é triste a noite escura Para quem não tem voltura De carinho maternal De dia a dia aumenta O que minha alma lamenta Saudades de Portugal De dia a dia aumenta O que minha alma lamenta Saudades de Portugal Vivo em trevas rezando Olhando de quando em quando Para o norte do oceano Mas não posso divisar Quem passa a vida a chorar Por seu filho de eterno Mas não posso divisar Quem passa a vida a chorar Por seu filho de eterno Como me fez tenturado Meu destino torturado É de Deus o poder santo Se por milagre eu voltar Minha santa mãe beijar Dou liberdade É meu prato Se por milagre eu voltar Minha santa mãe beijar Dou liberdade É meu prato Always l Se por milagre eu Parlamento � que ela me tem populado